Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando mais uma semana e junto com a semana o programa Anamira também está iniciando nesta segunda-feira quero te convidar a ficar comigo das 10h15 até as 11h sabendo sobre tudo aquilo que é referente à segurança pública o que aconteceu em Manaus, o que aconteceu no interior você vai ficar sabendo a partir de agora aqui na tela do Anamira quero convidar minha diretora, coloco os telefones aí no ar olha aí ó, arroba Luiz Rodrigues, é novidade hein minha gente, olha o Instagram aí mas olha só, traz aí minha diretora, traz aí o telefone 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 esse é o telefone para você ligar, denunciar, falar sobre tudo aquilo que acontece na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro e também na sua cidade traz também o WhatsApp minha diretora, você quer denunciar mas não quer não precisa aparecer, não precisa mandar seu nome é só mandar a mensagem para esse WhatsApp 99327-6649 e aí, como é que foi o final de semana? tudo tranquilo? foi tudo de boa? como é que está a sua comunidade? como é que foi nesse final de semana? aconteceu alguma coisa diferente? aconteceu alguma movimentação errada? ligue pra gente, mande mensagem, o programa é pra mim e pra você que está aí do outro lado e vamos começar com muita informação porque o tráfico de drogas tem dominado a cidade causado muitas mortes, em alguns pontos de Manaus a venda e o consumo de entorpecentes são feitos abertamente, em plena luz do dia e um desses lugares até ganhou o apelido de Cracolândia quem conta essa história é o caçador de almas, o de Adriano na tela da Dona Mira Manaus é uma cidade que não para durante o dia, ou mesmo a noite, a movimentação é intensa assim como em outras metrópoles do país, a capital amazonense enfrenta diversos problemas entre eles, a violência os crescentes casos de homicídio tem em sua maioria apenas uma motivação o tráfico de drogas os usuários compartilham do mesmo espaço e já não escondem o vício Avenida Caco Caminha, bairro Presidente Vargas aqui todos os dias passam milhares de carros e pessoas esta ponte dá acesso a diversos bairros das zonas oeste e sul de Manaus mas o que muita gente não sabe é que existe um mundo completamente diferente embaixo dessa estrutura, que difere daquilo que existe aqui em cima mulheres e homens, totalmente dependentes da droga entre os vergalhões da ponte, pessoas se escondem e praticamente moram nesses lugares nessas cenas flagradas por nossa equipe, o homem prepara um cigarro de maconha que será fumado pelo trio ao perceber em nossa equipe de reportagem note que uma das mulheres tenta fingir que está se maquiando enquanto o rapaz sai de perto não longe dali, um morador de rua dorme ao sereno com uma cama improvisada mas esse não é o único local onde isso ocorre essa outra ponte que fica na Avenida Darcy Vargas no bairro Chapada também é um ponto frequentado pelos usuários de drogas o lugar ficou conhecido pelos moradores como Cracolândia eles usam direto, dormem por aí como é que é embaixo dessa ponte? debaixo da ponte eles usam, metem tiro enquanto em cima da ponte os carros passam sem parar embaixo o lugar é um verdadeiro abrigo de moradores de rua é possível encontrar um pouco das pessoas que moram ali cadeiras, capa de colchão, folhas de caderno e fósforo para acender os cigarros de maconha ou as pedras de óxido como é que é durante o dia aqui? também, fico direta, direta, 24 horas e a polícia? o que diz sobre isso? na região, moradores atribuem a essas pessoas os constantes assaltos as cicões atendem normalmente porém, se for uma área que a gente considere que seja de alto risco para as guarnições entrarem, nós temos a segunda malha da polícia que é a ROCAM e a Força Tática que são treinados para esse tipo de situação ter um efetivo mais bem preparado com armamento específico para esse tipo de situação mas as cicões também atendem de imediato qualquer tipo de denúncia e se for constatado que é um local de grande risco talvez essa ocorrência passe para a ROCAM ou para a Força Tática mas a gente vai lá, vai atuar a gente conta com a população nas denúncias para que a gente possa realmente trabalhar junto com a comunidade enquanto isso, a comunidade parece conformada com a situação o seu sentimento? não, porque esses caras que usam essas coisas eles não tem amor nem eles mesmos quanto mais é o ser humano tá aí minha gente, Valdir Adriano, belíssima reportagem meu amigo e olha só, a gente sabe que quando o usuário de drogas está necessitando dessa... necessitando aí usar, utilizar o entorpecente quando ele está aí atrás, né, de ter meios para poder comprar uma pedra de óxido para comprar uma maconha, para comprar aí um crack tanto faz, você sabe que ele se torna uma pessoa agressiva e por isso aumenta os índices de assaltos aqui em Manaus principalmente para quem passa nessa região desacompanhado para quem passa sozinho, altas horas da noite precisa sim ter um trabalho a gente sabe que isso daí é falta de políticas públicas mas a gente não vai bater tanto nessa tecla mas a gente necessita que algo seja feito olha a quantidade de pessoas que estão nas ruas por conta da maldita droga e isso somente nessa área aí nós sabemos que próximo à ponte, né, da compensa também tem muitos usuários de drogas que dormem ali que moram ali e que abandonam suas famílias e há um forte, há um forte índice de morte desses usuários naquela situação porque às vezes eles brigam por locais para terem um local para dormir às vezes eles brigam por conta de dinheiro às vezes eles brigam por falta até mesmo da droga então minha gente, é uma coisa que precisa ser trabalhada é uma situação em que as políticas públicas têm que fazer algum trabalho não dá mais, não dá mais as famílias também têm que tratar, têm que buscar meios de não se desfazer de um familiar porque minha gente, não é um objeto, é uma pessoa é um ser humano traz para mim as imagens, Gisele, do pessoal lá no momento em que o Valdir Adriano entrou aí na mata e conseguiu filmar as pessoas que estavam ali utilizando vem para cá, Davis, comigo aqui esse daqui é o local em que eles ficam olha só como é que é é um estado muito complicado para a pessoa chegar sair de casa, morar na rua e morar nesse tipo de local além de correr risco em estar sem imunidade olha o que a droga faz com a pessoa primeiramente ela retira a pessoa de dentro do local de dentro da família do seio da família de dentro de casa e leva para a rua por conta da tamanha da dependência que essa pessoa fica por conta da droga por conta do óxido por conta do crack por conta da maconha por conta do pó minha gente, é muita coisa e a família muitas das vezes não faz esse trabalho não busca meios de ajudar e olha só, eu quero saber de você você que passa por essa situação que tem algum familiar que é dependente ou que já teve algum familiar que conseguiu sair liga para a gente qual é a sua opinião sobre isso realmente a família tem que abrir mão realmente a família tem que abrir mão do ser humano tem que abrir mão do familiar ou será que tem que apostar até o último minuto em buscar meios de ajudar ou será que tem que confiar que vai conseguir sair que consegue sair a gente sabe que esse mal já está instalado em Manaus a droga já está instalada em Manaus as facções elas vivem disso não pense que a facção vive de matar um ao outro se a facção está matando um ao outro é por conta de querer ter a maior quantidade de bocas em Manaus mais poder por isso que as facções matam e tudo por conta da droga tudo por conta do tráfico é uma situação que tem alastrado a marginalidade a criminalidade em Manaus cresce a cada dia mais e infelizmente o trabalho ainda está no começo da Secretaria de Segurança olha só o local minha gente é escuridão é acessível a qualquer tipo de doença olha só minha gente onde as pessoas dormem é na terra batida ali debaixo do viaduto olha a água olha o que eles minha gente é um estado que realmente é deplorável é uma situação em que eu não desejo pra ninguém ninguém deseja pra ninguém ninguém deseja pra você jovem que está pensando em experimentar meus amigos experimentam eu estou doido pra experimentar pra ver se é bom mesmo não faça isso meu amigo não faça isso não existe experimentar existe você tragar a primeira e já continuar viciado entendeu? não é isso que que nós queremos pra vocês não é isso que eu quero pra vocês jovens de 15 16 17 18 anos não é isso não é isso temos temos alguém no ar? alô bom dia alô bom dia bom dia bom dia minha querida a senhora já está no ar sim o que a senhora traz pra gente? é eu quero falar a respeito dessa situação desses dependentes químicos então a senhora já pode falar minha querida sim é que eu tive um dependente químico na minha família e eu nunca abri mão mesmo que o pai desistiu dele mas eu nunca desisti jamais então eu digo pra você a polícia ela faz o papel dela mas de muitos é muitos é o que você está falando é aqui nessa nessa área aqui da 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 Avenida Brasil aqueles dependentes químicos a gente vê que são pessoas ali que estão sabe eles estão precisando de ajuda mais do que eu acredito que mais do que isso eles precisam de amor amor da família a família ela tem que interagir sobre isso eu digo pra você meu nome é Joana e eu jamais desisti do meu filho nunca hoje o meu filho é uma bênção de Deus a glória de Deus então eu aqui eu falo um apelo aqui essas mães essas famílias que abandonam expulsam seus filhos de casa eu acho que a pessoa tem que ter um bom senso tem que procurar saber o que está acontecendo não fazer isso com essas pessoas eles são um ser humano e por isso aí vai e vem as coisas eles assaltam eles matam eles roubarem pra eles sustentarem o vício a polícia faz a parte dela mas só que é muito é milhares isso aqui não é um ou dois ou três é uma coisa que você possa sabe eu acredito que a família ela tem que contribuir sim ela tem que buscar ajuda obrigado dona Joana a gente entende que bom que seu filho se recuperou é isso que a gente busca a todo momento aqui no Namira a nossa vontade aqui não é contar a história de que bandido foi morto somente de que bandido foi morto numa troca de tiros ou de que bandido foi morto por conta do tráfico de drogas nós queremos contar histórias de pessoas que conseguiram sair desse meio e conseguiram dar volta por cima principalmente se tratando de tráfico de drogas porque a gente sabe que é uma coisa que mata muita gente que tira não só a alma mas tira a família da sua vida e olha só neste último sábado uma loja de acessórios para aparelhos celulares foi assaltada no bairro do mutirão no meio de imagem de câmera de segurança é possível notar quando os dois criminosos estão agindo e o que está com essa camisa azul é o mais agressivo e por duas vezes ele entra e sai na loja para ver se tem dinheiro perceba aí a situação no momento olha só ele pega coloca a mão na bermuda do dono do local e olha só o que acontece ele sai procurando dinheiro adoidado sai procurando dinheiro adoidado aí você vai me dizer que é por causa ele vai sustentar a família vai sustentar a família ele não vai camarada como esse só está aí para comprar droga só está para comprar droga para sustentar o vício dele olha a forma como ele vai olha só ele balança o braço se acha o dono da parada se acha o dono da parada com uma arma na mão ele se acha o cara olha só a situação veja como é que ele age e diz não tem mais nada bora bora vamos procurar outro local porque não tem nada aqui não e olha o estado de humilhação do dono do local teve que ser teve que ficar deitado no local não pôde fazer nada e ficou ali ó pensando meu Deus por que comigo meu Deus por que dessa forma meu Deus o que está acontecendo em Manaus e aí todo o trabalho todo o esforço toda a renda do dia foi por água abaixo é o que acontece é o que está acontecendo em Manaus não dá para tapar o sol com a peneira precisamos saber o que realmente está acontecendo e começar a trabalhar nessas situações minha gente quantos comerciantes a mais precisam ser assaltados para poder ser um trabalho feito pela secretaria olha a cara do marginal a cara desse filho da mãe preste atenção minha gente se você conhece dá um zoom na cara desse desse filho da mãe olha só olha só pegou humilhou o comerciante humilhou a família dele ah mas a família não estava no local mas é esse cara aqui ó que está deitado no chão que põe dinheiro em casa que paga ali o rancho da família que paga a escolha do filho e olha só o estado em que ele está atrás desse marginal preste atenção foi colocado deitado de peito foi colocado ali deitaram no local mexeram na carteira dele mexeram no caixa foca na cara dele Davis foca na cara dele o bandido não sou eu não o bandido é ele preste atenção minha gente se você conhece esse camarada aí entre em contato com a polícia 190 ou se você quiser pode mandar mensagem aqui para o programa na mira pode mandar mensagem aqui para o Luiz que a gente entra em contato com a Secretaria de Segurança Pública e passa os dados desse marginal que eu sei que não passa nem de 30 anos um camarada como esse nem 30 anos tem um marginal como esse aí a gente pergunta para você que está em casa por que que ele está roubando é para pagar a carteirinha de ônibus dele para estudar é para pagar a faculdade dele é para pagar o curso técnico dele nada disso é para sustentar o vício dele para sustentar o vício da droga para continuar ali ó trabalhando com o tráfico de droga para continuar sustentando esses traficantes miseráveis existentes em Manaus parece que é um vírus parece que é um vírus mata um prende um vem oito de novo eu não sei como é que funciona essa situação minha gente o que eu só sei é que não dá para continuar do jeito que está não dá para continuar da forma como está gente o comerciante hoje em dia não consegue nem apresentar o seu trabalho direito por que? porque na porta do estabelecimento já tem grade a pessoa que vai querer comprar alguma coisa fica lá fora e pede eu quero aquele quilo de arroz que está lá dentro porque não tem mais como o comerciante está com medo o pai de família está com medo o local onde nós estamos hoje é dentro de casa porque ninguém consegue mais sair ninguém consegue mais sair olha aqui eu vou mostrar enche a tela minha diretora de novo para o povo de Manaus ver para o povo do interior do Amazonas também ficar de olho quando vier a Manaus olha só o que está acontecendo isso foi no mutirão na zona leste da capital dois meliantes agindo roubando uma loja de acessórios de acessórios para aparelhos celulares esse daqui que está no chão não está morto mas ele foi humilhado ele é dono do local e teve que obedecer a ordem desse marginal que vai entrar de novo foi ameaçado de morte e teve que deixar os criminosos agirem olha só olha só olha só minha gente eu fico pensando o andar desse miserável olha só se achando dono da parada se achando dono do local perceba olha só e arma na mão né para ameaçar o pai de família para ameaçar o comerciante agora ninguém mais consegue pode ninguém mais consegue abrir o próprio negócio porque tem medo gente tem medo preste atenção o cara que quer abrir um negócio hoje ele tem as taxas estatais ele tem as licenças que tem que pagar e agora ainda vai ter que pagar um segurança né então o camarada que quer ganhar dinheiro hoje ele vai mais perder do que conseguir lucrar aqui em Manaus porque o assalto meu amigo é direto isso tudo é resultado das drogas tudo é resultado da criminalidade existente aqui na capital nós vamos para o segundo telefonema de hoje alô bom dia alô bom dia bom dia bom dia meu amigo você já está no ar ok ok estou te ouvindo é mano eu digo assim enquanto as leis não mudaram para também fornecer o menor o maior vai ficar sempre veneno e o menor é o que faz um crime porque o maior o crime dele é veneno e o que faz o menor se o governo seja estadual federal não investir nisso eles não vão conseguir faz no país no estado não vão conseguir reduzir essa criminalidade entendeu porque é falta de uma inteligência do nosso próprio governante porque se tivesse uma função vamos dizer de mil reais quando pegasse ele com o topo acente ele não ia fazer ele tem que apanhar e se não fizer isso ele vai ficar sendo usuário ele dá para cuidar daí ele tem tratamento entendeu tem um tratamento de graça e ele não vai se recuperar o homem para chegar no processo para ele ter caráter e vergonha ele tem que ter força de vontade é isso mesmo senhor Edmar muito obrigado pela sua participação senhor Edmar um grande abraço para sua família obrigado pela audiência olha só zona leste em peso aqui em Manaus e olha só quer falar com a gente quer entrar no ar faz o seguinte liga para o 3307 me dá aí diretor o meu número aí 3307 3950 é isso? 3307 3951 3307 3952 fala com a gente faça sua denúncia liga para a gente que a gente vai falar com você e quer te ouvir principalmente vamos para a próxima notícia traz o horário aí diretor deixa eu falar o horário 10h37 tem muito tempo um corpo de sexo masculino foi encontrado esquartejado na manhã de hoje na Compensa e quem traz todas as informações é a mãe de multidões Meisha Piyama na tela do Namira pois é esse corpo esquartejado foi encontrado por volta de 7 horas da manhã desta segunda-feira aqui na rua Sebastião Romano no bairro da Compensa 1 na zona oeste de Manaus nessa rua que fica bem ao lado desse posto de saúde aqui o Leonor de Freitas foram os moradores que passavam aqui na rua por volta de 6h50 que avistaram três sacos de fibra que estavam jogados aqui na avenida eles então perceberam que dentro nesses sacos haviam manchas de sangue um dos moradores curioso abriu um desses sacos eles estavam bem amarrados quando ele abriu ele percebeu que dentro do saco havia uma cabeça humana do sexo masculino ele então se assustou e acionou os policiais da 8ª SICOM que já está aqui no local realizando os procedimentos já isolou a área e está no aguardo do Instituto Médico Legal e da perícia técnica os membros superiores e inferiores foram divididos em dois sacos e a cabeça em um outro saco nesse que foi aberto em um dos sacos havia uma sigla de uma facção criminosa que atua aqui no estado é possível que esse homem tenha sido morto por integrantes da facção rival entre essa guerra entre essas facções que está acontecendo aqui na capital segundo a polícia nesse muro também a gente percebe que a sigla a sigla de uma facção criminosa dessa mesma facção que está em um dos sacos que está esse corpo esquartejado os policiais estão aqui aguardando para fazer a remoção desse corpo e é possível que ele tenha sido jogado aqui nessa área por volta de 4h30 e 5h da manhã o corpo deve seguir para o Instituto Médico Legal e ainda está sem identificação agora a delegacia de homicídios vai investigar o caso eu volto com você aí no estúdio você ainda tem dúvidas do que nós estamos vivendo aqui em Manaus você ainda tem alguma dúvida do que está acontecendo em Manaus as facções tomaram conta de Manaus por conta de uma guerra em que todo cada um deles quer ter mais espaço cada um deles quer crescer mais aqui na cidade e quem sofre com isso é o pai de família que não pode mais sair se deslocar de um lugar a certo lugar por certo horário é o pai de família que não pode demorar muito a voltar do trabalho porque utiliza o transporte público e que está cada vez mais vulnerável também é o estudante que não pode estudar à noite por conta do forte índice de assaltos em paradas de ônibus os arrastões famosos arrastões então gente qual é a situação nós que trabalhamos que cooperamos com a sociedade estamos cada vez mais presos em casa e aí quem está nas ruas bagunçando fazendo o que quer são esses imaginais são esses imaginais né você está achando que é brincadeira ninguém está brincando gente ninguém está brincando e agora deixa eu te dizer uma coisa vocês estão achando que os mandantes desse tipo de crime é aquele camarada que vai se atar com faquinha é aquele camarada que está roubando o celular não, os mandantes nem saem de casa nem saem de casa né nem saem de casa talvez o camarada foi até preso está no presídio mas liga fala aquele ali pode matar é assim que os camaradas resolvem a situação gente é assim que eles estão resolvendo a situação e o nosso poder público e a nossa segurança e a nossa secretaria como é que a gente fica cadê a resposta para a sociedade cadê a resposta para quem trabalha não dá mais gente não dá mais a gente ficar com medo de sair de casa não dá mais a gente continuar preso em casa por conta de imaginais que estão cercando as ruas de Manaus e não é só aqui é no interior do Amazonas daqui a pouco vou mostrar mais informações do que acontece no interior agora veja um senhor que está indo trabalhar uma criança que está indo estudar se deparar com três sacolas onde está sendo onde está guardado dentro dessas sacolas um corpo humano restos mortais de um corpo humano imagina um impacto para uma criança abrir uma sacola dessa e ver a cabeça de um homem ali que foi degolado imagine isso imagine isso e essas mesmas crianças são as crianças e os adolescentes que são aliciados na porta da escola para entrar nessas malditas facções a gente precisa gente a gente precisa realmente receber ou ter uma resposta do poder público não dá mais traz para mim uma denúncia no WhatsApp aqui na tela vem aqui comigo Davis Olá, bom dia gostaria de não me identificar bom, eu queria fazer uma denúncia da iluminação pública moro no bairro Lago Azul e na rua F é muito escura e os traficantes tomam de conta por conta dos portes não funcionarem e ficar muito escuro e nós estudantes temos que andar aqui nessa rua com medo por favor nos ajudes Lago Azul região do Viver Melhor zona norte de Manaus é uma coisa que a gente já está denunciando aqui faz tempo é uma coisa que morador diariamente semanalmente manda mensagem para o grupo aqui para o grupo já olha para a Capronamira e denunciando essa falta de iluminação a gente sabe que a falta de iluminação coopera e ajuda certamente a bandidagem né imagine para você que mora no Lago Azul imagine para você que mora na região do Viver Melhor onde já tem vários traficantes instalados naquela situação naquela área da cidade várias invasões por detrás do residencial Viver Melhor 1 e residencial Viver Melhor 2 então é uma coisa que está cada vez crescendo então gente é necessário um trabalho nós cobramos aqui nosso trabalho é cobrar do poder público algumas ações para que possam diminuir esses índices não adianta não adianta a gente colocar dados que não existem o índice de homicídio está crescendo em Manaus não adianta a gente brincar e dizer que não está olha só eu vou para o comercial não sair daí não já já eu volto eu vou para o comercial 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 Obrigado.